Olá, bom dia! A semana começa com chuva e um novo alerta de temporais do Rio Grande do Sul. As aulas foram suspensas hoje e amanhã em Porto Alegre e em dois municípios do sul do estado. A Prefeitura da capital gaúcha pediu que moradores não coloquem lixo nas ruas. Produtores de arroz emprestaram bombas para tentar tirar a água do aeroporto Salgado Filho, que continuou fechado. A base aérea de canoas começou hoje a operar os primeiros voos comerciais. A fila do check-in começou a se formar por volta das 5 e meia da manhã. No Vale do Taquari, o exército recolocou uma das passarelas levadas pela chuva da semana passada. Mas em outros trechos, a correnteza ainda é muito forte. Por isso, a travessia só pode ser feita com botes. Vítimas das enchentes do sul podem pedir a partir de hoje o auxílio de 5 mil reais prometido pelo governo federal. O Bom Dia Brasil traz também novos trechos da delação do assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes. Eu não fui contratado para matar Marielle como um assassino de aluguel. Não, eu fui chamado para a sociedade. O exército de Israel abriu uma investigação sobre o ataque a um campo de refugiados palestinos em Rafah, que matou dezenas de civis. Hoje é segunda-feira, 27 de maio, e o Bom Dia Brasil está começando. Começamos o Bom Dia Brasil atualizando a situação de Porto Alegre. O nível do lago Guaíba por lá está descendo, voltou a ficar abaixo dos 4 metros. Ainda assim, a cidade amanheceu sob alerta por causa da previsão de mais chuva forte. Vamos ver como é que está a situação por lá, ao vivo? Eduardo Paganella conta para a gente. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Ana. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom, agora parou de chover aqui em Porto Alegre, mas nos últimos minutos a chuva era intensa aqui na zona norte da capital. E nesse local de onde eu falo, temos alagamento ainda, muita água acumulada, mas aqui está sendo construído um corredor humanitário para a passagem de veículos pesados. Isso porque esse trecho aqui, que liga a avenida Assis Brasil na zona norte à Freeway, tem água de mais de... pontos aí com água de mais de 50 centímetros. Então, os motoristas têm muita dificuldade para passar. A prefeitura, então, está construindo o chamado corredor humanitário, um trecho de 450 metros para que os motoristas consigam sair de Porto Alegre por esse local. Agora, pela manhã, com a chuva mais intensa que a gente teve por aqui, o nível da água subiu aqui, o que dificulta o trabalho de quem está construindo essa passagem de veículos e também dificulta a vida dos motoristas. Muitos motoristas que estão passando por aqui com dificuldade dão meia volta, carros e motos que acabaram estragando em meio à água por aqui. Uma informação importante é que a prefeitura de Porto Alegre suspendeu as aulas hoje e amanhã em função da previsão, indicando bastante chuva aqui para a capital gaúcha e toda a região metropolitana. E, além disso, uma outra informação dada pela prefeitura de Porto Alegre é de mudança de orientação. Antes, a prefeitura estava pedindo para os moradores colocarem na frente das suas casas os móveis que acabaram estragando em função da enchente, móveis e entulhos em função da enchente. Agora, a orientação é para que esses entulhos fiquem em casa por conta do risco de novos alagamentos aqui na capital gaúcha. Volto contigo, Ana. Exatamente. Obrigada, Eduardo. E a gente vai mostrar agora que em Porto Alegre o fim de semana foi marcado também por uma verdadeira força-tarefa para drenar a água que ainda cobre parte da cidade. Neste fim de semana, bombas de drenagem usadas em lavouras do sul do estado ganharam uma nova função. Ajudar a tirar a água do aeroporto Salgado Filho. Primeiro botamos umas bombas de menor capacidade, de 300 litros por segundo, que a ideia era realmente conseguir viabilizar, começar o projeto. E agora já estamos instalando bombas grandes, 600 litros por segundo. Quinze equipamentos emprestados por produtores rurais foram trazidos por caminhões até a capital. A água drenada do aeroporto é devolvida ao rio Gravataí. Todo mundo naquela ânsia de ajudar e a gente conhece muito sobre água. Somos arrozeiros, né? Então entendemos de água, como tirar, como botar água. E a gente veio para socorrer as pessoas. A situação é muito crítica, né? Então a gente não podia estar passivo nesse momento, né? Equipamentos de drenagem da Prefeitura de Porto Alegre e outros emprestados pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo também trabalham dia e noite numa corrida contra o tempo. Da zona sul à zona norte, é preciso secar a cidade. A drenagem da água nos bairros da zona norte de Porto Alegre é importante também para que as famílias que estão acampadas à margem da rodovia possam voltar para casa. São pessoas que estão há mais de 20 dias em estruturas improvisadas, simplesmente esperando. São trabalhadores, empresários, vizinhos que viram suas vidas transformadas nos primeiros dias de maio. Debaixo do viaduto, o Gerson usou os equipamentos de pescaria para montar esta estrutura e acolher os amigos. É o lugar onde eu me crio, né? E as pessoas que estão sempre comigo, as pessoas que me apoiam e a gente tem que se ajudar, na verdade. Porque às vezes tem pessoas que não querem sair de suas casas, entendeu? Então se eles não querem sair, a gente tem que se ajudar, entendeu? E aí, tipo, a gente que tem um recurso. Os celulares são carregados na bateria da van. O banheiro, improvisado com lonas e mangueiras, garante o mínimo de privacidade. E as noites, são dentro de barracas. Nos últimos dias, o frio também virou inimigo. A gente ganhou bastante roupa de doação, a gente tem, roupa tem, tem. É brabo, vento. Eu estou nessa situação, tipo, não tirei nada de casa, não tirei carro, não tirei nada. A gente está aqui, a gente não tem outra solução, a gente vai ter que esperar mesmo. O Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre informou que uma estação de bombeamento de águas pluviais está em operação na região do bairro de Humaitá, esse lugar que a gente acabou de mostrar na reportagem. E que hoje será instalada uma das bombas flutuantes de alta capacidade da Sabesp. Agora uma notícia que pode trazer um certo alívio para lá para o Rio Grande do Sul. A base aérea de Canoas começou a operar hoje os primeiros voos comerciais. É uma solução temporária até que o aeroporto de Porto Alegre seja reativado, o que não tem previsão para acontecer. Um shopping lá de Canoas está sendo usado como terminal para os passageiros. A nossa repórter Bete Luquez está embarcando agora de manhã e ela mostrou para a gente como é que foi todo o procedimento. Esse aqui é o parque shopping Canoas, na cidade de Canoas, que fica a cerca de 18 quilômetros de Porto Alegre. É uma cidade que faz parte da região metropolitana. A fila do check-in começou a se formar por volta das 5 e meia da manhã. Há apenas um guichê, por isso que o atendimento é mais demorado. Os administradores do aeroporto pedem que os passageiros tenham paciência nesse momento. O check-in está sendo feito numa loja aqui do shopping. Depois as pessoas vão passar aqui por todos os procedimentos de segurança. Estamos recomendando que os passageiros cheguem pelo menos com 3 horas de antecedência, se aguardem aqui no shopping até o momento de abertura do atendimento. Eles passarão pelos mesmos procedimentos, de check-in, de passar pela segurança, pelo raio-x, até aguardar o momento de embarcar nos ônibus com uma base aérea de Canoas. Cartão de barco e documentos e mãos com gentileza. A gente recebe esse cartão aí para apresentar lá na base aérea de Canoas. E agora a gente vai seguir nesse ônibus aqui até a base aérea. Bom, na cidade de Canoas, onde o Tiago Boff está ao vivo para falar com a gente, são mais de 10 mil pessoas que ainda estão em abrigos, né, Tiago? Bom dia para você. É uma situação que vem se prolongando. Alguns bairros aí já alagados há quase um mês. Quase um mês, Ana. Bom dia a ti, bom dia a todos. Vários bairros como Matias Velho, Rio Branco, Harmonia, ainda tem muita água, casas completamente cobertas pela água em alguns pontos. Mas eu quero mostrar, o Alex Vieira vai mostrar agora aqui ao vivo, o bairro Mato Grande, que fica no meio desses bairros que eu falei. Olha a quantidade de móveis que as pessoas tinham e que agora virou entulho. Até na parada do ônibus a gente consegue ver que tem um poste que ficou caído e todos os móveis dessas casas aqui, uma boa parte, acabou indo para o lixo. São 11.922 pessoas que estão desabrigadas. Ou seja, em 75... Tivemos um problema aí com o nosso final, nosso contato com o Tiago Boff, que está lá na cidade de Canoas. Estavam mostrando para a gente toda a situação por lá. Tem um outro risco também de mais chuvas fortes na cidade, também de ventos, descargas elétricas para a região. A gente vai seguir, claro, mostrando a situação toda aqui. Já atualizamos aí para você como é que está a situação de Porto Alegre. A gente vai agora para o Vale do Taquari, porque em meio a toda a devastação deixada pela enchente, o exército agora por lá está tentando reinstalar aquelas passarelas que ligam cidades da região. A rotina mudou no Vale do Taquari depois das enchentes. O passeio de bicicleta parece ser num campo de batalha. Mudou tudo o cotidiano das pessoas, né? Então está difícil para todo mundo, para as empresas, para a população. Não era essa a vista que o casal gostaria de ter. A gente veio aqui para ver como está acontecendo a transposição do rio, mas a imagem é chocante. Eu não tinha, a primeira vez que eu vim aqui, eu sou residente do município de Lajeada, então eu não tinha vindo olhar a devastação. Meu Deus do céu! Na quinta passada, as passarelas flutuantes montadas pelo exército foram levadas pelas águas do rio Forqueta, que voltaram a subir depois das chuvas. O nível do rio Forqueta está baixando, mas a correnteza ainda é muito forte. Por isso a travessia só pode ser feita com botes. Se a correnteza ficar um pouco mais fraca, o exército vai montar novamente as pontes flutuantes. E isso vai melhorar bastante a vida de quem mora em Arroio do Meio e também em Lajeado. Isso porque em cada bote só passam de 5 a 6 pessoas por vez. Com a passarela, mais gente vai poder cruzar o rio. Está um pouco complicado porque, querendo ou não, a passarela deixa mais fácil porque não demora tanto, né? Mais gente passando, o fluxo é maior. E daí facilita para quem trabalha lá e aqui, para atravessar, né? Até que a ponte seja reconstruída, um empresário da região e as prefeituras planejam reconstruir esta ponte de ferro, que foi erguida em 1927. Parte dela foi levada pela enchente. A expectativa é que em um mês ela esteja pronta para a travessia. Ontem, o exército recolocou a passarela que liga as cidades de Marques de Souza e Travesseiro. Ela tinha sido desmontada por causa das chuvas que voltaram a atingir a região. 800 pessoas usam essa via alternativa todos os dias. Em Arroio do Meio, o cenário ainda é de muita devastação. A reconstrução tem sido lenta. Pela primeira vez, Morgana e o esposo tiveram coragem de ir ver como ficou a casa onde moravam. Daí hoje eu falei com o meu marido que ele também estava meio ruim. Eu disse, então hoje vamos descer para olhar o que sobrou, né? E o que sobrou? Não sobrou nada. Triste demais, né? E a semana começa assim, olha, com mais chuva no Vale do Taquari. O Gabriel Costa está ao vivo, enlageado, conversa com a gente. Oi, Gabriel, bom dia. É a reconstrução da passarela aí até Arroio do Meio. Vai ser possível de ser feita ainda mesmo com essa chuva, com esse tempo ruim aí? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Hoje não. O plano do Exército era tentar fazer hoje, mas a chuva não possibilitou. Como a gente viu agora na reportagem do Bernardo, a correnteza aqui do Rio Forqueta já está um pouco mais fraca, só que ainda chove muito, por isso isso não dá condições de segurança para que o Exército Brasileiro possa recolocar as passadeiras. O plano do Exército é amanhã, se o tempo colaborar, conseguir instalar novamente essa estrutura para liberar a passagem para pedestres na quarta-feira de manhã cedo. Eu cheguei aqui por volta das sete da manhã, tinha bastante movimento, porque é o horário que as pessoas estão indo trabalhar, né? São cerca de cinco mil pessoas que atravessam todos os dias de lajeado para Arroio do Meio. Como a gente viu na reportagem, a passagem é muito mais rápida na passadeira. Sem elas, a única maneira é atravessar de barco. Nesse momento, tem aqui dois botes do Exército fazendo essa travessia, leva cerca de cinco pessoas em cada barco e todo mundo tem que usar o colete salva-vidas. Então, a expectativa por aqui é que a chuva pare hoje para que o Exército possa recolocar essas passadeiras e as pessoas retomarem um mínimo de rotina e facilidade na logística no dia a dia para ir de um lado para o outro, porque hoje ainda é só barco por aqui, Ana Paula. Volto contigo. Bem complicado ainda, né, Gabriel? Obrigada pelas informações. E a gente vai agora para o sul do estado. O canal São Gonçalo, em Pelotas, bateu um novo recorde, chegou a três metros e cinco centímetros agora de manhã. E com isso, áreas da cidade que haviam secado voltaram a alagar. A Lenise Slavs, que está em uma dessas áreas em que o alagamento voltou, né, Lenise? Bom dia pra você. Isso mesmo, Ana Paula. Bom dia a você e a todos. Eu falo agora do bairro Laranjal, que fica às margens da Lagoa dos Patos, que está logo ali atrás. Como você disse, áreas que já tinham secado voltaram a ser tomadas pela água e outras, como essa aqui onde nós estamos, não tinham sido alagadas antes e agora tem água por todos os lados. Inclusive, a gente percebe que moradores voltaram para as casas e agora a água voltou a invadir as residências. O nível da Lagoa dos Patos, por aqui, está em dois metros e cinquenta centímetros. Isso não é um recorde. Ele já teve mais alto nos últimos dias. Só que esse alagamento, ele é provocado muito em função da movimentação dos ventos que acaba empurrando a água da Lagoa para dentro da cidade. Outra preocupação é com o canal São Gonçalo, que atingiu o nível recorde de três metros e seis centímetros. Mas as barreiras de contenção feitas no canal estão dando conta e evitando alagamentos. Ana Paula. Menos mal da Helenice. Obrigada pelas suas informações. Vamos direto saber, então, de previsão do tempo. A semana começa gelada e com chuva no centro-sul. Não é isso, Marcelo Pereira? Bom dia para você. E além do frio, então, tem risco também de temporais, outros temporais para o sul do país. Ana, muito bom dia para você. Boa semana. Pois é, Ana. Esse frio veio para ficar essa semana e a chuva, além do frio, volta a ser uma preocupação para os gaúchos, viu, Ana? Oi, pessoal. Muito bom dia para vocês também. A passagem de um novo sistema de baixa pressão vai aumentar a produção de nuvens de chuva sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Essa baixa pressão vai cruzar o Rio Grande do Sul ao longo do dia de hoje. Por enquanto, ela fabrica muitas nuvens de tempestades aqui pela metade centro-oeste do Rio Grande do Sul. O frio já está se afastando para o mar, que é essa alta pressão. Baixa pressão que vai virar um ciclone assim que cruzar o Rio Grande do Sul, ainda hoje. Vai dar origem a uma frente fria que já se forma na altura do sudeste e deve trazer mais algumas instabilidades para o Rio e também para o Espírito Santo. Importante falar que as rajadas de vento no extremo sul do Rio Grande do Sul podem chegar aos 100 km por hora, ainda hoje, por conta desse ciclone mais no fim do dia. Entre o leste gaúcho no litoral mais para o norte e Santa Catarina, até 90 km. E isso, claro, vai deixar o mar muito agitado, com ondas de até 3,5 m no sul e entre o litoral de São Paulo e Rio, com até 3 m de hoje até quinta-feira. Mar agitado é indício de luz de alerta acesa para a Lagoa dos Patos, que continua subindo, o Canal São Gonçalo, que já vimos que bateu um novo recorde, e o Guaíba, que deve descer lentamente. A previsão é de bastante chuva hoje para Florianópolis, Rio Grande, no sul gaúcho, Paranaguá, no Paraná e Itu, no interior de São Paulo. O frio chegou ao centro-sul e se mantém ao longo da semana. Hoje, São Paulo só 20 graus, assim como Campo Grande, 25 em Cuiabá e Rio Branco, Rio com 26, 15 em Curitiba, 16 em Porto Alegre. E eu me despeço, Ana, com imagens, inclusive, de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Hoje o dia amanheceu assim por lá, coisa de 13 graus, o tempo virou mesmo. Bom dia para você e a todos. Que nevoeiro fortíssimo por lá, né? Obrigada, Marcelo, bom dia, até amanhã. E a seguir, gaúchos vítimas de enchente já podem confirmar os dados para receber o auxílio reconstrução de 5 mil reais. E aumentou o número de mortos em tornados nos Estados Unidos e em ciclones na Ásia. A gente fala de tudo isso já já, 8 horas e 47 minutos agora. A partir de hoje, as vítimas atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul já podem pedir o auxílio emergencial de 5 mil reais que vai ser pago em uma parcela única. Heraldo chegando aqui com os detalhes. Bom dia, Heraldo. Calendário feito pelo governo federal. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. O auxílio reconstrução é de 5 mil e 100 reais e destinado às famílias que perderam seus bens, móveis e eletrodomésticos na tragédia. A partir de hoje, moradores do Rio Grande do Sul poderão confirmar seus dados para buscar o benefício. As pessoas que foram identificadas pelas prefeituras como responsável familiar poderão entrar no site do auxílio reconstrução. Repórter Arthur Bernardi tem mais informações. Arthur, bom dia. Tudo bem, Heraldo. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos. Exatamente. Até agora, 369 prefeituras já enviaram os dados para o governo federal, identificando o nome do responsável pela família. E a partir de agora, para ter acesso ao benefício, basta entrar no site do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e clicar no botão Sou Cidadão, que ficará disponível hoje. A pessoa vai precisar usar a conta gov.br para confirmar os dados. E o cadastro será enviado para a Caixa Econômica Federal, que fica responsável pelo pagamento do benefício. Será aberta uma conta poupança social digital automaticamente. Agora, caso a pessoa já tenha uma conta na Caixa Econômica Federal, esse valor do benefício será depositado nessa conta já existente da pessoa. E quanto antes a família confirmar no sistema, mais rápido esse dinheiro ficará disponível. O auxílio-reconstrução é no valor de R$ 5.100,00 e será pago em uma parcela única. E está destinado a famílias que perderam seus bens com essa enchente histórica no Rio Grande do Sul, Heraldo. Arthur Bernardi, começo de expediente na Esplanada dos Ministérios. O plano é para que o pagamento seja feito por PIX numa única parcela. A estimativa do governo federal é de que cerca de 240 mil famílias sejam beneficiadas. Ana Paula. Ok, Heraldo. Falando agora de consequências de chuvas, não só no Rio Grande do Sul, 85% das estações de monitoramento de rios espalhadas pelo país não conseguem mandar os dados em tempo real. E é uma ferramenta importante essa, né, para conseguir alertar a população sobre o risco de inundações. Mas está faltando investimento, né, Heraldo, para ter essa previsão mais precisa quando necessário. Mais precisa e automática, Ana Paula. A necessidade de se aumentar a quantidade de pontos de monitoramento. A realidade é realmente desafiadora. Hoje, apenas 15% das estações de monitoramento transmitem as informações em tempo real. O processamento rápido dos dados é considerado fundamental para que a defesa civil possa fazer os alertas a tempo de desocupar as áreas e, com isso, tentar reduzir os dramas provocados pelas inundações. Só no ano passado, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, SEMADEM, emitiu 3.425 alertas em todo o país. E mais da metade foi alerta hidrológico, como o de transbordamento de rio, que afeta a vida de milhões de pessoas. Inundações, como as que aconteceram no Rio Grande do Sul, estão entre os principais desastres naturais no Brasil. Na orla da capital gaúcha, técnicos monitoram o nível do Guaíba. Esse sensor atualiza as informações a cada 15 minutos. Antes da enchente, o equipamento ficava no cais, no centro de Porto Alegre. Mas ficou submerso e parou de funcionar, mesmo instalado num poste a mais de 4 metros de altura. A régua que permitia a leitura visual também desapareceu. O jeito foi trazer tudo para este ponto mais alto e torcer para que as águas continuem baixando. Pontos de monitoramento hidrometeorológicos, que medem o volume de chuva na bacia de um rio, e também os que medem o nível e a vazão dos rios, geram os dados que ajudam a emitir os alertas, que podem ser usados para reduzir os danos provocados pelas enchentes. O Brasil tem 23.663 pontos de monitoramento, mas só 3.586 estações. Ou seja, 15% são automáticas e emitem os dados em tempo real. Especialistas dizem que isso pode prejudicar a emissão de alertas mais efetivos por parte da Defesa Civil, que é preciso aumentar o número de pontos de monitoramento do nível dos rios e também melhorar a integração dos dados, já que muitas vezes a informação sobre o risco de um acidente natural não circula da forma adequada. Doutor em Engenharia de Recursos Hídricos, O professor Walter Colichon diz que o ideal é ter um aparelho para coletar e medir as chuvas em cada município. A previsão meteorológica serve para um prévio aviso, um pré-alerta. Para fazer alerta realmente, para retirar as pessoas das suas casas com certeza de que a água vai chegar até o telhado, vai passar por cima do telhado, Para evitar esse perigo de vida, a comunicação tem que ser dada com muita certeza sobre o que vai acontecer. Não pode ser uma probabilidade, a gente tem que garantir. A água vai passar por cima da sua casa, você vai ter que sair. A gente tem certeza disso. O responsável pelo monitoramento hidrológico do Semadem diz que na maior parte do país, os pontos de monitoramento foram instalados com foco no abastecimento de água, geração de energia elétrica e na agricultura. Com essa ênfase nos problemas relacionados a desastres naturais, nós precisamos, obviamente, adequar a nossa rede a essa nova realidade. Com esse modelo hidrológico na mão, a gente consegue, a partir da data de hoje, projetar o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã e nos dias seguintes. Em 2022, mais de um milhão de pessoas, um milhão e meio de pessoas, foram afetadas pelas cheias. E no extremo oposto, foram sete milhões as pessoas atingidas por seca no país. São dados da Agência Nacional de Águas. Ana Paula. Ok, obrigada, Heraldo. E o governo de Papua Nova Guiné pediu ajuda internacional para socorrer vítimas de um grande deslizamento de terra numa região remota no centro do país. Em carta enviada à ONU, o Centro Nacional de Desastres estimou que há pelo menos duas mil pessoas soterradas no vilarejo de Iambale, que fica a 600 quilômetros da capital. A encosta de uma montanha desabou na madrugada da última sexta-feira. A gente mostrou isso aqui no Bom Dia Brasil, mais de 150 casas ficaram sob a terra por causa da dificuldade de acesso. A primeira escavadeira só ontem chegou até o local. Então tem moradores tentando resgatar parentes com as próprias mãos. Até agora, oito corpos foram recuperados, segundo a ONU, mas essa estimativa de duas mil pessoas soterradas. A Austrália e China anunciaram que vão mandar ajuda. E a passagem de um ciclone causou destruição nos litorais da Índia e de Bangladesh. Até agora, são dez mortes já confirmadas em Bangladesh e seis na Índia. O ciclone provocou inundações e os ventos fortes derrubaram árvores. Os governos dos dois países emitiram alertas antes da tempestade e pelo menos um milhão de pessoas se refugiaram em abrigos. Pelo menos três milhões de pessoas ficaram sem energia em Bangladesh. Já nos Estados Unidos, uma série de tornados ao longo do fim de semana deixou dezenove mortos em quatro estados. Oito no Arkansas, sete no Texas, dois em Oklahoma e dois no Kentucky. Há quatro crianças entre as vítimas. O Serviço Nacional de Meteorologia registrou ventos de até 215 quilômetros por hora. O governador do Kentucky declarou emergência. Mais de meio milhão de casas estão sem energia em dez estados. E há previsão de mais tempestades hoje numa região onde vivem 120 milhões de pessoas. Vamos para o intervalo. A seguir, você vai ver que Rony Lessa revela no vídeo da delação que o assassinato de Marielle renderia 100 milhões de reais. E num trecho inédito, diz como os mandantes do crime monitoravam políticos do PSOL. E o Exército de Israel anunciou que vai investigar o ataque a um campo de refugiados no sul da faixa de Gaza que fez vítimas entre civis. Oito horas e cinquenta e nove minutos agora. A gente volta já. O Fantástico revelou ontem o vídeo da delação premiada de Rony Lessa, um dos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Agora, o Bom Dia Brasil traz aqui novos trechos da delação. E mostra em primeira mão que os assassinos chegaram a monitorar outros políticos a pedido dos irmãos Brazão, apontados como os mandantes do crime. Durante mais de duas horas, o assassino Confesso falou sobre o crime com total frieza, sem expressar nenhum remorso. Como se tudo não passasse de um simples negócio. A proposta era matar a vereadora Marielle, e a proposta era que nós, com isso aí, nós ganharíamos um loteamento. A área citada por Ressa fica na zona oeste do Rio. Um loteamento clandestino, que no futuro, segundo ele, valeria milhões de reais. Era muito dinheiro envolvido. Na época, ele falou em 100 milhões de reais, que realmente as contas batem 100 milhões de reais o lucro dos dois loteamentos. São 500 lotes de cada lado. Rony Lessa diz que, pelo acordo, passaria a ser um dos sócios do novo empreendimento ilegal. A gente ia assumir, na verdade, ia criar uma milícia. Lessa diz que o contato chegou até ele pelo amigo e ex-PM Edmilson de Oliveira, conhecido como Macalé. Macalé foi assassinado em novembro de 2021. Lessa reafirma no depoimento quem seriam os mandantes da morte de Marielle. Macalé, ele que tinha o contato com o interlocutor entre os irmãos Brazão, entre Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. O irmão dele, Chiquinho Brazão, é deputado federal. Eu estive com eles por três ocasiões, né? E eles, simplesmente, o Domingos fala mais e o Chiquinho concorda. É uma dupla, um fala mais e o outro só concorda. E um local escuro, um local até propício a um encontro, um encontro, assim, digamos que secreto, porque a situação pedia uma coisa dessa. No relatório que cita a delação, a Polícia Federal reitera que não conseguiu comprovar os encontros de Lessa com os irmãos Brazão. Lessa diz que Marielle teria sido citada pelos mandantes como uma pedra no caminho para os negócios da milícia, especialmente em bairros da Zona Oeste do Rio. Ela teria convocado algumas reuniões, ou uma reunião com várias lideranças comunitárias, se eu não me engano, no bairro de Vargem Grande ou Vargem Pequena, para aquela área lá de Jacarepaguá. E justamente vai falar sobre esse assunto, para que não houvesse adesão a novos loteamentos da milícia. Então, isso foi o que o Domingos passou para a gente, assim, de uma forma rápida. O que deu para entender é o seguinte, a Marielle vai atrapalhar e nós vamos seguir isso aí. Para isso, ela tem que sair do caminho. Rony Lessa também diz que Domingos Brazão teria afirmado que o delegado Rivaldo Barbosa, então chefe da Delegacia de Homicídios do Rio, participava do plano. De que o crime não poderia partir da Câmara dos Vereadores. Ou seja, ela sendo seguida da Câmara dos Vereadores e morrer, tendo saído da Câmara dos Vereadores. Mas a exigência de quem? Do Rivaldo Barbosa. Exigência do Rivaldo Barbosa. Lessa falou sobre supostos pagamentos ao delegado, que teriam começado em 2017, antes do crime. E como o Rivaldo Barbosa atuou para tentar protegê-los da investigação depois do assassinato. Um dia antes do crime, Rivaldo Barbosa se tornou o chefe de polícia do Rio de Janeiro. E um dia depois do assassinato, nomeou o delegado Giniton Lages para comandar a Delegacia de Homicídios. No relatório da investigação, a Polícia Federal afirma que a escolha de um homem de confiança serviu para que os trabalhos de sabotagem se iniciassem no momento mais sensível da apuração do crime. Os investigadores dizem ainda que Rivaldo e o delegado escolhido por ele só prenderam os executores por pressão imposta pela sociedade e pela mídia, e para preservar os autores intelectuais. No relatório da Polícia Federal, os investigadores não apresentaram outros elementos que pudessem comprovar que Rivaldo Barbosa manteve conexão com os mandantes do crime, nem com os executores. Rony Lessa foi preso um ano depois das mortes de Marielle e Anderson, em março de 2019. A arma usada nunca foi encontrada. Na delação, Rony Lessa contou também que Marielle não tinha sido a primeira escolha dos irmãos Brasão. A Polícia Federal conseguiu confirmar que Lessa fez pesquisas na internet sobre outros políticos ligados ao PSOL. Lessa contou ainda que os Brasão mandaram colocar um espião dentro do partido da vereadora. O nome desse espião seria Laerte, depois eu soube se tratar de um miliciano, e essa pessoa, ela traz informações para os irmãos, com relação ao pessoal em si, não somente em relação a Marielle. Entre os alvos vigiados pela quadrilha, estavam o então deputado federal Marcelo Freixo, os atuais deputados federais Tarcísio Mota e Chico Alencar, e o ex-vereador Renato Cinco. Ele falava sempre do Marcelo Freixo, falava do Renato Cinco, Tarcísio Mota, falava dessa pessoa, e demonstrava um interesse diferenciado por essas pessoas, pelas pessoas do PSOL. O assassino confesso está no presídio federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A delação dele foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Em março, com base principalmente no depoimento de Lessa, o STF determinou as prisões de Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa. Eles também estão em presídios federais. No começo deste mês, a Procuradoria-Geral da República denunciou os mandantes do crime ao STF. O ministro Alexandre de Moraes ainda vai decidir se aceita ou não a denúncia. A defesa de Ginetton Lages disse que a acusação contra ele é uma infâmia grosseira, que ele é o herói do caso Marielle e não o bandido, e que foi o delegado quem descobriu a autoria do crime e não a Polícia Federal. O advogado de Rivaldo Barbosa alegou que o ex-cheve de polícia nunca teve contato com os supostos mandantes do crime e que não há um registro sequer de recebimento de valor proveniente de ato ilícito. Também criticou a atuação da PF, dizendo que o relatório só se baseia nas palavras de um assassino sem nenhuma prova concreta. A defesa de Domingos Brazão diz que não existem elementos que sustentem a versão de um assassino confesso e que a versão de Rondelessa é repleta de contradições e fragilidade. O advogado de Chiquinho Brazão afirma que há inúmeros elementos que desmentem a versão de Rondelessa que se trata de uma desesperada criação dele na busca por benefícios. O PSOL declarou que o monitoramento de parlamentares do partido por milicianos é algo grave e mostra que no Rio de Janeiro criminosos atuam dentro do Estado. Quando a gente fala de outra história, o exército israelense abriu uma investigação sobre o ataque a um campo de refugiados palestinos, ataque que matou dezenas de civis em Rafah, no sul da faixa de Gaza. A Bianca Routier ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Bianca. Bom dia pra você, Ana. Bom dia a todos. A agência da ONU de assistência aos palestinos disse que os relatos sobre o ataque contra famílias que procuravam abrigo em Rafah são horríveis e que as imagens que chegam provam que Gaza é o inferno na terra. As autoridades de saúde do Hamas dizem que pelo menos 45 pessoas morreram ontem à noite num campo de refugiados de Rafah, entre elas mulheres e crianças. Promotores militares de Israel abriram uma investigação e consideram o incidente muito grave. O exército israelense alega que atingiu com armas de precisão bases do Hamas e que matou dois líderes importantes do grupo terrorista que horas antes havia lançado foguetes contra a região central de Israel. O exército israelense também afirmou estar ciente de que um incêndio desencadeado pelo ataque teria atingido um acampamento de civis. O Qatar, que tenta mediar um acordo que leva a uma trégua e a libertação dos reféns israelenses, disse que o ataque aos civis pode dificultar as negociações. A Arábia Saudita condenou as mortes de inocentes. O chefe da diplomacia da União Europeia pediu que Israel obedeça a ordem da Corte Internacional de Justiça para suspender os ataques e a operação terrestre na cidade, que atualmente abriga 800 mil deslocados da guerra. O presidente francês, Emmanuel Macron, se disse indignado. Ana, terríveis as imagens, realmente um inferno na terra, Bianca. Obrigada, viu? Depois do intervalo, a gente fala das inscrições para o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, as inscrições abriram hoje. E também começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. E o Brasil tem risco alto da volta da doença por causa da imunização abaixo da meta nos últimos oito anos. A gente fala disso já já. Nove horas e doze minutos agora. Começaram hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é a principal forma de ingresso em universidades públicas e particulares de todo o país. Para saber tudo sobre o exame, só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code já aqui na sua tela. Adiantando algumas informações, os candidatos têm até o dia 7 de junho para fazer a inscrição. A taxa é de R$ 85,00 e as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. E começa hoje também em todo o país a campanha de vacinação contra a poliomielite. Vamos falar disso com o Rodrigo Boccardi em São Paulo. Rodrigo, bom dia para você. Campanha importantíssima contra a paralisia infantil. Porque a gente sabe que as pessoas estão deixando de vacinar. Olha, desde 2016 que o Brasil não atinge a meta de imunização de uso dessa vacina. É isso, bom dia Ana, bom dia a todos. E com isso, no ano passado, o Brasil foi classificado de alto risco para o vírus voltar a circular. Com menos crianças vacinadas nos últimos oito anos, a probabilidade da doença voltar cresce a cada ano. O Guilherme Pimentel está numa unidade de saúde aqui da cidade de São Paulo e traz os números para a gente. Bom dia. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia a você, bom dia a quem nos assiste. Unidade básica de saúde na zona leste da capital. Um movimento aqui para a vacinação muito tranquilo ainda. Primeiro dia de campanha, a gente sabe como é. Dia amanheceu também frio e chuvoso aqui em São Paulo. Mas isso não é desculpa. Tem família que já trouxe, viu? A gente vai ver imagens aí do pequeno Marcílio de um ano e cinco meses que veio tomar uma dose de reforço. A primeira dose de reforço, por isso que ele está tomando a vacina oral, a famosa gotinha. Assim como ele, a capital espera vacinar outras cerca de 600 mil crianças nessa faixa etária aqui em São Paulo, até os cinco anos de idade. E em todo o país, a meta é atingir cerca de 10 milhões de crianças também nessa idade. No ano passado, a meta do Ministério da Saúde era de 95% do público-alvo atingido. Esse número ficou em quase 85%. Esse ano, novamente, a meta é de 95%. Vocês vão ver aqui ao meu lado a lista dos estados que menos e que mais vacinaram. Entre os que menos vacinaram estão Amapá, Roraima e Rio de Janeiro. E os estados que mais vacinaram foram Ceará, Piauí e Santa Catarina. O estado de São Paulo vacinou pouco mais de 85% do público-alvo. Por isso, a Organização Mundial da Saúde agora considera o Brasil um país com alto risco de ver o retorno da poliomielite. A campanha começa hoje e vai até o dia 14 de junho. Rodrigo. Obrigado, Guilherme Pimentel. E no sábado, dia 8 de junho, tem um esforço nacional, um dia D de divulgação e mobilização nacional. Ana Paula. E campanha já a partir de hoje nos postos, né? Um esforço aí para não podemos deixar essa doença voltar. Até já, Rodrigo. Até já. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para rever condenação na ação sobre abuso de poder político nas comemorações do Bicentenário da Independência. Heraldo, aqui de volta com os detalhes. Ana Paula, a palavra do Judiciário Eleitoral está dada e partiu do presidente da Corte Superior, ministro Alexandre de Moraes. Ele entendeu que o pedido à Justiça Eleitoral para que o Supremo Tribunal Federal julgue o caso não atendeu aos requisitos previstos em lei. Em outubro do ano passado, o TSE condenou Jair Bolsonaro e o candidato a vice dele, Braga Neto, por uso das comemorações oficiais do 7 de setembro de 2022 para fins eleitorais. O ex-presidente já havia sido condenado em outro processo no TSE em junho de 2023 por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação por atacar sem provas as urnas eletrônicas em reunião com embaixadores estrangeiros aqui em Brasília, antes da campanha eleitoral de 2022. Por isso, Jair Bolsonaro está impedido de concorrer às eleições. Em nota, a defesa do ex-presidente da República disse que respeita profundamente a decisão do TSE, mas por não concordar com o conteúdo, vai recorrer à Corte Suprema. Conosco aqui no estúdio em Brasília, Gerson Camarote e esse julgamento no TSE, que mobiliza setores dos meios políticos, meio da política. Bom dia, Gerson Camarote. O que só você apurou dessa questão e essa tentativa agora se ir assim mesmo ao Supremo? Olha, Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. Primeiro, a questão. A avaliação dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral é que, de fato, esse recurso apresentado não tinha respaldo na Corte Eleitoral. Por quê? Por causa não só do todo julgamento feito e analisado na ocasião, como também da gravidade dos fatos. Nesse caso especificamente, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava no comando do país, em plena eleição e faz o uso do 7 de setembro e, mais do que isso, era a comemoração do bicentenário da independência. Faz uso aqui em Brasília, de forma muito clara, quando ele faz um comício com todo aquele pessoal que tinha sido mobilizado para o 7 de setembro na esplanada dos ministérios. Mas, pior, no Rio de Janeiro, foi cancelada a parada de 7 de setembro na Presidente Vargas e ele transfere uma solenidade para o posto 6 da praia de Copacabana. Uma solenidade oficial, inclusive com manobras militares até de navios. E, na sequência, ele caminha poucos metros e faz um comício num palante de carro de som. Então, na avaliação, foi de fato o uso e, por isso, ele foi condenado e ficou inelegível até 2030, pelo uso de toda a estrutura governamental e uma data do país para o uso eleitoral em 2022. Agora, Camarote, bom dia para você. E daqui para frente, o que você vê como consequência, como desdobramento dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Oi, Ana, bom dia. Olha, tem uma consequência jurídica e uma política. A consequência jurídica é ir para o Supremo Tribunal Federal, como a gente viu com o Heraldo. Agora, no Supremo Tribunal Federal, eu já estava conversando com alguns integrantes da corte, a tendência majoritária é manter essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Não deve ter qualquer tipo de modificação em relação a isso. E a consequência política, e sim, a gente já percebe, é o PL, o próprio Bolsonaro, já escolhendo, já pensando em nomes para 2026, para disputar pelo bolsonarismo. Então, o nome do governador Tarcísio Freitas é um nome sempre lembrado nessas rodas bolsonaristas. E a percepção é que ele não vai realmente conseguir reverter isso, é a sinalização, a busca de um nome. Não só por esse caso específico, mas também pelo outro caso, quando ele convoca embaixadores para colocar suspeição na urna eletrônica, que também já foi condenado por esse caso a ficar inelegível. Ana. Ok, obrigada, camarote. Até mais. Até mais. E a seguir, a gente atualiza as informações do Rio Grande do Sul. O alerta de chuva forte fez a Cufa suspender as doações até amanhã no Estado. E com a previsão de frio, em São Paulo, a Prefeitura monta tendas para distribuir cobertores, bebida quente, a gente mostra tudo isso já já. 9 horas e 23 minutos agora. Estamos de volta para atualizar as informações de Porto Alegre, onde tem alerta de chuva forte, mais chuva forte para hoje. Eduardo Paganella segue acompanhando os trabalhos de construção de mais um corredor para passagem de veículos aí na cidade, né, Eduardo? Exatamente, Ana. E por aqui voltou a chover forte, o que preocupa muito a população em função de toda a situação que a gente já vem passando. A gente fala da zona norte de Porto Alegre. Por aqui está sendo construído um corredor humanitário para a passagem de veículos pesados e veículos emergenciais. Isso porque esse ponto de onde nós falamos está completamente alagado pela água. É o segundo corredor humanitário que está sendo construído aqui em Porto Alegre. O primeiro fica próximo à rodoviária. Importante destacar que as aulas foram suspensas hoje e amanhã pela Prefeitura de Porto Alegre em função da previsão de chuva. E a CUFA, a central única das favelas, que está fazendo distribuição de donativos, suspendeu essa distribuição momentaneamente, hoje e amanhã, por conta dessa possibilidade de chuva forte aqui no Rio Grande do Sul, que vem se confirmando. Voltou a chover de forma mais intensa aqui em Porto Alegre. Para a gente destacar, já foram confirmadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 169 mortes, 640 mil pessoas permanecem fora de casa em função das enchentes. Ana. Exatamente, né, Eduardo? Muita gente precisando de ajuda. Nem sempre ajuda é fácil chegar, mas ainda são milhares de pessoas precisando. Eu quero lembrar você que tem lá o nosso site, praquendoar.com.br. Lá você encontra formas de ajudar essas famílias que estão sofrendo com as chuvas no Sul. Então, tem esse QR Code aqui, que já te leva direto também pro site, paraquendoar.com.br. Vamos lá para as últimas informações do Bom Dia Brasil. Em São Paulo, a preocupação é com o frio que vem por aí, né, Rodrigo? Isso. Aqui em São Paulo, com chuva e frio, a Prefeitura da cidade retoma hoje a operação com baixas temperaturas, com a instalação de 10 tendas, em 5 regiões, para atender pessoas em situação de rua durante a noite. Vão funcionar das 6 da tarde até a meia-noite, com distribuição de sopa, pão, chocolate quente, chá, água, cobertor. Profissionais de saúde vão atender as pessoas, e veterinários também vão cuidar dos animais. De estimação é a ideia. Boa segunda, boa semana a todos. Tchau, tchau. E eu me despeço com outra notícia das Nações Unidas, agora de manhã, na abertura da Assembleia Mundial da Saúde, que é realizada aqui na sede de Genebra, o chefe da OMS expressou confiança de que os países ainda possam chegar a um acordo sobre pandemias. A declaração vem depois de um fracasso na semana passada, nas negociações para um tratado para evitar novas situações de caos, como a gente viu com a Covid-19. Teatro Zadanon disse que onde há vontade, há caminho. A gente fica na torcida, e uma ótima semana a todos. É isso, gente. O nosso Bom Dia Brasil de hoje vai ficando por aqui. Você fica agora com o encontro com a Patrícia Poeta. Uma ótima segunda-feira, ótima semana para todos nós, e até amanhã.